É isso aí, até a próxima. E hoje, 22 de agosto, o Brasil comemora o Dia do Folclore. A data também marca o retorno depois de quatro anos de um festival internacional à cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A equipe da UPF TV acompanhou alguns dos grupos que sobem ao palco para apresentar suas tradições culturais. Ao ouvir essas vozes de longe, parece impossível acreditar que eles se entendem na confusão de idiomas. Mas é tanta curiosidade em conhecer um outro que o que menos importa aqui é falar a mesma língua. Os artistas vieram de 11 países e quatro estados do Brasil. Nesse espaço, atrás do palco, se preparam para reviver uma época, mostrar a cultura que foi passada de geração em geração. Do outro lado, embaixo da lona, todos os lugares são ocupados, quase 5 mil pessoas. A estrutura para receber esse público é nova, moderna. Ao som da música, que faz uma homenagem ao festival, a canção Gestos e Cores, do músico Rodrigo Cavalheiro, o Brasil sobe ao palco. Os primeiros passos são das botas de peões e das sapatilhas das prendas do Cetegelalau Miranda, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Depois, a viagem pelo mundo começa com crenças, costumes, danças, músicas e lendas. O grupo folclórico da Costa Rica, país que fica na América Central e que até os dias de hoje tem a agricultura como um dos principais setores econômicos, faz referência ao homem do campo. E quem encontrou semelhança no couro, chapéus e nas franjas, com alguma festa no Brasil, acertou. O festival internacional de folclore de Passo Fundo é realizado de dois em dois anos, nesse espaço chamado Circo da Cultura. Para essa edição foram quatro anos de trabalho. É que faltavam recursos financeiros. Por isso, essa noite tem uma alegria especial. Especial também, já que são comemorados 20 anos de festival. E porque muita gente pensou que era o fim. Quando em 2010, após muita luta, foi anunciado que o festival não iria acontecer. Não pensem em desistir. Apenas pensamos em renovar as lideranças para que o festival tenha uma continuidade, que o festival não pare. Nesta edição, Paulo conta com a ajuda de 140 voluntários. Bernardo veio ajudar pela primeira vez, mas parece que sempre fez parte desse encontro de culturas. Todos os voluntários têm muito orgulho de participar disso, porque é legal para a cidade, é legal para quem participa, e principalmente por causa que é uma festa da cultura. A Itália apresenta o jogo das bandeiras, que surgiu na Idade Média durante os treinamentos para guerras. Já a Rússia, país que tem a maior extensão territorial, duas vezes a do Brasil, veio representada por um grupo tradicional, que foi criado em 1939, e está em cena com a oitava geração de artistas. Tem também Turquia e Cuba. Apesar da rivalidade, eu gostei muito foi da Argentina. Gostei da Costa Rica. Dos argentinos. Se identifica muito conosco aqui. E nas ruas da cidade, os carros dão lugar para o folclore passar. Esse grupo veio de Belém do Pará, distante 3.600 quilômetros de Passo Fundo. A viagem durou quase 40 horas, mas não estragou a alegria e nem a disposição. Já são 20 anos que o grupo Frutos do Pará viaja pelo mundo para mostrar, através da dança e da música, o folclore paraense. A gente sofreu a influência das três raças, do índio, do negro e do branco. O grupo hoje tem 26 figurinos, mais ou menos cada dança é um figurino diferente. O figurino de hoje é para dançar o carimbó. De origem indígena, também teve influências principalmente do negro. O nome carimbó se refere aos tambores que marcam o ritmo e que em Tupi é chamado Curimbó. Está animada a cidade de Passo Fundo. O Festival de Folclore da cidade segue até o próximo sábado, dia 25 de agosto. No site festivalpf.com.br você encontra toda a programação do evento. O ingresso para os espetáculos custa R$ 6,00, com exceção dos dias de abertura e encerramento, quando o valor sobe para R$ 12,00. Estudantes e idosos têm direito à meia entrada. E esse foi o Jornal Futura de hoje. Além das nossas equipes aqui do Rio de Janeiro, a gente teve a UPF TV de Passo Fundo, com o Festival de Folclore. Teve também a TV Mackenzie de São Paulo e a TV Univale de Itajaí, em Santa Catarina. A gente volta amanhã, às 5 da tarde, ao vivo. Esperamos você. Até lá! Tchau!